Vou compartilhar com vocês hoje o marca página personalizado com calendário. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e hoje vamos personalizar o marcador de página com calendário. Eu estou aqui no Pixel Lab pelo meu celular e eu vou começar excluindo esse texto. Aqui nos templates eu vou deixar na cor branca. Nos três pontinhos aqui em cima eu vou escolher o tamanho da imagem. O meu marca página ou marcador de página ele vai ter 20 centímetros de altura e 5,7 centímetros de largura. Então eu vou definir aqui. Eu vou definir 575 por 2000 e vou clicar em ok. Eu já tenho a estrutura aqui do meu marca página. Eu posso fazer a arte no tamanho do marca página ou eu posso desenvolver essa arte na folha 4. Assim eu já organizo para poder fazer a impressão, tá bom? A gente pode fazer dessas duas formas. Começo clicando aqui em cima no maisinho e vou adicionar uma forma. Aproveito que essa forma está selecionada e vou deslizar aqui para baixo no menu e vou colocar um contorno número 1. Eu vou deslizar um pouquinho mais para baixo e colocar uma borda em tom de preto e aplico. Vou clicar no menu do meio e vou até o tamanho relativo e vou aumentar em 100%. Ele vem proporcional porque está habilitado. Então eu vou desabilitar e vou mexer nesse 28% aqui para ficar em 100% também. Aí fica 100% proporcional à minha folha. Eu vou aplicar, aproveito e já clico na posição relativa e vou centralizar ao meio e ao meio. Então eu tenho a minha forma centralizadinha do tamanho da minha folha e vou aplicar. Com essa forma selecionada eu vou deslizar pelo menu e vou escolher textura. Ligo no símbolo da imagem e vou até a minha galeria. Aqui na minha galeria eu já tenho todos os meses separados e o fundo que eu separei para utilizar. Vou virar ele um pouquinho para ele ficar mais na vertical e aplico. Eu posso em textura mesmo, né, alterar a escala desse desenho e vou aplicar. Então eu já tenho aqui uma textura no fundo da minha imagem. Eu vou voltar lá no maisinho, vou na galeria e vou inserir o mês de janeiro. Eu aplico, deixo ele no formato que ele está. Ele saiu bem grandão aqui, né, pessoal? Então eu vou até o tamanho relativo. Eu vou diminuir ele aqui. Posicionar mais ou menos aqui, vou deixar aqui em 40%. Volto para a minha galeria no maisinho aqui e vou pegar o mês de fevereiro. Aplico, venho em tamanho relativo e deixo nos mesmos 40% para ficar no mesmo tamanho. Eu vou posicionar lado a lado. Eu posso deixar os dois um pouquinho maior. Vamos tentar aqui 45% para as duas formas, para os dois mesmos. Vou arrastar lado a lado. Eu acho que 45% o tamanho relativo tá jóia. Vamos dar um zoomzinho aqui, habilito o zoom. Eu acho que vai ficar legal nessa medida. Eu vou alinhar os dois. Na posição eu vou centralizar e centralizar. Outra mesma coisa, centralizo e centralizo. Vou alinhar esse ao canto de cá e esse outro na outra lateral. Eu sei que eles estão começando a ficar aliadinho. Então eu vou em posição, vou deixar no 9 e vou dar um toque. Dois. No fevereiro a mesma coisa. Posição, vou deixar no 9 e vou dar dois toques. Assim eu consigo fazer com que eles fiquem alinhados. Eu vou levar essas duas formas lá pra cima. Então eu vou vir na posição relativa, vou jogar lá no topo. Fevereiro também. Na posição relativa eu vou jogar lá pro topo. Vou voltar o meu zoom. Vou voltar um pouquinho aqui, mais ou menos aqui. Está lá no topo. Posso utilizar a posição, deixar aqui no 20 e vou dar um toque pra baixo. Mais um, dois, três, quatro, cinco. No outro a mesma coisa. Deixar em 20 e um, dois, três, quatro, cinco. Eu sei que eles estão alinhadinhos ali, mas eu posso descer um pouco mais. Mais três toques. E assim eu vou alinhando todos os meses, tá? Então eu uso essa estratégia. Pego o mês da minha galeria, mês de março. Vou no tamanho relativo. Vou deixar ele em 45, né? Nós deixamos. Vai ficar no mesmo tamanho dos demais. E posso deixar a posição lá no centro. Depois alinhar o lado, né? Posso alinhar ao outro lado, aliás. Aqui. Mesma coisa com o mês de abril. Trago pra cá o mês de abril. O tamanho que ele já está. Vou deixar no 45. Que eu sei que vai ficar do tamanho dos demais. A posição relativa. Deixa o centro. Vou alinhar lá pro canto. Então eu venho em posição. Jogo pro 26. E vou dar 10 toques. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abriu a mesma coisa. A posição lá pro 26. E 10 toques. Agora eu posso diminuir um pouquinho aqui. Se eu quiser que fique mais próximo. Vou deixar em oito, por exemplo. Nove, por exemplo. E dou um toque pra cima. É a mesma coisa. Nove, dou um toque pra cima. Vou dar um zoom aqui pra gente visualizar. Eu sei que eles vão ficando alinhadinho dentro da minha arte, tá bom? E assim eu sigo. Com todos os meses. Vamos pro mês de maio. Deixo ele na proporção que tá. Tamanho relativo. Vou deixar em 45%. Que eu sei que vai ficar do tamanho dos outros. Maio. Vou trazer pra cá junho. Deixo na proporção que está. No tamanho. Vou deixar em 45%. Eu vou fazer o alinhamento deles aqui. Vou deixar no centro. Vou deixar ao lado. E no meio. Ao lado. E no meio. Esse também. Vou deixar ao lado ali. E ao meio. Aí eu vou vir na posição. Deixar em nove. E vou dar dois toques. No maio também. Posição. Deixo em nove. Dois toques. Agora eu vou jogar um pouco mais pra cima. Um. Dois. Suficiente. Boto na posição. Deixo em 26. Dois toques. Agora eu vou diminuir um pouquinho. Vou deixar em seis. Mais ou menos. Vou deixar um pouco menos. Quatro. Um toquinho pra cima. Então é necessário aqui. Só ter em mente. Qual a numeração que vocês estão escolhendo. Do espaçamento. Pra que a gente consiga alinhar a nossa arte. Tá bom? Agora eu sigo aqui com o mês de julho. Maisinho da galeria. Vou pegar o mês de julho. Na posição que ele... No tamanho que ele está. Vou em tamanho relativo. Vou deixar no 45. E aplico. Eu posso posicionar ele lá ao centro. E ao canto. Vou posicionar aqui embaixo. E ao canto. O mês de agosto a mesma coisa. Pegar o mês de agosto. Alterar o tamanho dele. Pra que ele fique 45. E a posição dele eu vou deixar lá embaixo. E do outro lado. Volto em posição. Deixo no 9. Que não é um padrão, né pessoal? Eu só defini isso agora. Como padrão. Pra que todos ficassem iguais. Mas vocês podem escolher o espaçamento. Que vocês preferirem. Agora eu vou subir. Nesses meses. Agora eu vou pro próximo mês. Volto na minha galeria. Mês de setembro. O 45. Deixar alinhado lá embaixo. No canto. Agora o outubro. No tamanho relativo. 40 e 5. Lá embaixo. E pro lado. Agora eu vou pros meses finais. Volto pra minha galeria. Não pra forma. Volto lá na minha galeria. Novembro. E dezembro. Então perceba que não há um padrão. E sim. Visualmente. O que a gente prefere fazer aí. Pra organizar os meses. Tá? E como eu quero arrastar um pouquinho mais pra baixo aqui. Eu vou pra camadas agora. Eu já defini onde eu queria. Os meses. Então eu posso habilitar aqui embaixo. A mesclagem. Eu vou selecionar tudo. Todos os meses. Eu já tenho certeza onde eu quero que eles estejam posicionados. Eu vou clicar nesse símbolo aqui. São duas setinhas apontando ao centro. Que é a mesclagem. Eu vou transformar todos os meses em uma imagem só. Demora alguns segundinhos. Mas agora que era um monte de camada. Agora virou uma só. E é isso que eu queria fazer. Eu já vou bloquear os meses. Opa. Os meses não. Vou bloquear o fundo. Pra ele não ficar se movendo. E os meses. Vou selecioná-los. Utilizar a posição. E vou jogar um pouquinho pra baixo. E é isso. Agora eu vou pra ferramenta texto. Vou inserir um texto aqui em cima. Que será o 2023. Vou voltar aqui. Eu inseri o texto aqui em cima. Deixa eu voltar pra falar pra vocês, né? Clica no maisinho. Vou em texto. E ele vai abrir uma caixa de texto aqui, né? Vou dar dois toques sobre o texto. Se você quiser dar esses dois toques. Com o texto selecionado. Você pode clicar aqui embaixo. No azinho. Em editar. É a mesma coisa. Mesma janelinha. E eu vou digitar aqui 2023. E clico em ok. Eu tô aumentando aqui pela bolinha da seleção. Mas você pode também optar por alterar o tamanho aqui, ó. Pelo menu. Bom? Aqui pelo menu também. Eu posso ajustar a fonte que eu quero utilizar. Então eu vou em fonte. E aqui nas opções de fontes. Eu tenho aqui a listagem de fontes. Variadas. E tenho as minhas fontes. Eu vou clicar aqui. Nesse ícone. Eu estou aqui na pastinha. Onde eu tenho as minhas fontes. Então eu vou selecionar. Por exemplo. Eu tenho Arial. E adiciono ela. Então esta fonte Arial Black. Ela faz parte agora. Desta minha listinha de fontes. Eu volto no T. Com sinalzinho de mais. E se eu tiver mais fontes na minha pasta. Eu vou adicionar. Pessoal. Aqui no canal. Eu tenho um vídeo ensinando como baixar fontes. Eu vou deixar aqui no card. Pra vocês. E na descrição desse vídeo. Caso vocês queiram. Dar uma olhadinha. Tá bom? Então todas as fontes que eu selecionei. Elas estão nessa lista. Eu vou dar um ok. Então agora eu tenho aqui uma listinha de fontes. E eu trouxe pra cá a fonte comum Arial. Propositalmente. Pra gente utilizar ela no nosso calendário. Tá bom? A fonte que eu escolhi foi Arial. Comum mesmo. Eu vou deslizar pelo menu. E vou escolher a opção cor. Aqui em cor. Posso escolher o gradiente. Que vai ficar assim. Ou cor sólida. Que vai ficar essa cor mais fechada. Tá bom? Aqui está todo o texto selecionado. Eu vou deixar selecionado só o 2. Opa! Saí sem querer. Vamos voltar aqui. Vou deixar selecionado só o 2. E vou alterar a cor do número 2. E vou deixar ele rosinha. No 0. Eu vou selecionar só o 0 agora. Eu vou no mais. E vou escolher a cor amarelinha pra ele. Deixando amarelo. E clico em ok. E assim eu vou fazer pros outros números também. Solicionar o 2. Vou deixar esse 2 azulzinho. E ok. E por fim o número 3. Vou deixar num tonzinho de lilás. E aplico. Vai ficar dessa forma. Após eu definir a cor que eu gostaria que ficasse. Eu vou deslizar pelo menu. E vou escolher a opção contorno. Vou habilitar o contorno. Aqui também eu posso escolher gradiente ou a cor sólida. Vou escolher a cor sólida. E vou deixar no preto. Um contorno em preto. E o 4 já está legal. Vou deixar no número 4. E vou aplicar. Eu optei por copiar esse texto. Gerar uma cópia dele. Na parte do texto que vai ficar atrás. Eu vou escolher o contorno. Vou habilitar o contorno. Vou deixar ele branco. Aliás o contorno já está habilitado. Vou deixar ele branco. Vou deixar ele mais grossinho aqui. Vou aplicar. E sobre ele eu vou trazer o outro texto. Eu vou alinhar os dois juntos. Aí eu crio um deslocamento branco atrás desse primeiro. Aqui do menu eu vou utilizar a opção da posição relativa. Vou deixar o centro. E o outro também. O outro texto. E aplico. Então ele vai ficar desta forma aqui. Agora eu vou botar aqui no maisinho. E vou clicar em texto novamente. E eu vou digitar aqui a palavra calendário. Em letra minúscula mesmo. Vou escolher aqui o estilo da fonte. Deslizando pelo menu eu vou até a fonte. Vou em minhas fontes. E eu quero usar a Halimun. Seleciono ela. Eu já vou modificar aqui a cor dessa letra. Essa é a camada do calendário. Eu vou duplicar aqui. Nesse símbolo que tem dois papéis. Então eu fiz duas cópias. Eu vou esconder uma. Eu vou esconder a de cima. Vou trabalhar na de baixo. Nessa de baixo eu vou deixar o contorno branco. Como eu fiz no 2023. E vai ficar dessa forma. Como eu imaginei. Agora aqui em camadas. Eu vou duplicar essa última camada aqui. Que tem o fundo. Ela está bem aqui na frente. Se eu esconder ela. Aparece todo o meu trabalho lá atrás. Eu vou bloquear o que eu já fiz. Exceto essa daqui. Que eu acabei de criar. Que é a imagem do fundo. Porque a minha intenção. É fazer o marca página frente e verso. Então eu vou escrever uma frase. Que vai ficar na frente desse calendário. E no verso. Terá o calendário. Tá bom? Por isso que eu dupliquei a imagem de fundo. Eu vou para a ferramenta texto. Clico aqui no maisinho. No texto. Dois toques. E vou escrever a palavra não. Escrevi a palavra não. Ok. Com esse texto selecionado. Eu posso copiar aqui. Tá? E vou digitar ignore. Não ignore o seu potencial. Faça o teu melhor. Aqui no não. Eu vou configurar o estilo da letra. Que estará em minhas fontes. Eu vou usar a real. Já vou aproveitar aqui. E alterar a cor. Deixar amarelinho. No ignore. Eu vou escolher a fonte. Vou nas minhas fontes. E vou escolher essa fonte aqui. Darling. E assim eu sigo alterando o estilo da letra. Uma vai ser comum a real. E a outra vai ser darling. Vou intercalar entre os estilos. Tá bom? Vou habilitar o contorno. Vou escolher o tom preto. Vou deixar no número 5 mesmo. O seu eu vou fazer a mesma coisa. Habilitar o contorno. Deixar no 5. No tom preto. Agora eu vou organizar esse texto. E pessoal. Se você não está inscrito no canal. Já fica o convite para você se inscrever. Deixa um joinha nesse vídeo. Que isso ajuda muito o canal a crescer. Além de ser um mega de incentivo para mim. Eu fico muito feliz. Já aproveito para agradecer todos os inscritos. Todos os joinhas. Todos os comentários. Eu fico super feliz de ver que vocês estão interagindo pessoal. E qualquer dúvida. Deixe nos comentários para mim. Sugiram o que vocês gostariam de ver por aqui. Que com certeza eu vou olhar com carinho a cada pedido. Tá bom pessoal? Então aqui depois que eu organizei o meu texto. Eu quero que ele fique mais ou menos assim. Eu vou vir aqui em camadas. Se eu tenho certeza disso. Que uma vez que eu mesclar. Uma vez que eu pegar todas essas camadas aqui. Do meu texto e mesclar. Eu não tenho como desfazer. A menos que eu acabei de fazer. Ah não queria. Vou lá e desfaço. E tudo bem. Aí você consegue desfazer logo na sequência. Mas se você vai mexendo, mexendo. Mexe aqui, mexe ali. E você já mesclou. Aí fica difícil. Você tem que desfazer tudo o que você fez. Porque o que acontece. Quando eu habilito aqui as opções de mesclagem. Eu vou selecionar todas as camadas. Que estão soltas. Separadas. Depois que eu clico nesse ícone aqui. Que tem duas setinhas apontando ao centro. Ele ainda pergunta se eu quero confirmar a minha mesclagem. Ok. Eu quero confirmar. Olha o que acontece com as camadas. Elas ficam fundidas. Elas viram uma camada só. Agora que eu mesclei. Não. Esse texto ele deixou de ser texto. E passou a ser uma imagem. Tá bom? Então verifique se você quer realmente mesclar a sua camada. Eu queria fazer isso para esse texto todo não ficar solto aqui atrás. Porque também pretendo inserir nele um contorno. Então eu vou habilitar o meu contorno aqui. Com o texto todo junto é mais fácil. Senão eu teria que fazer a cada palavrinha que eu escrevi. Desta forma ficará. Tenho certeza. Eu vou mesclar agora. As duas camadas. Do fundo rosa. E do texto. Que eu acabei de fazer. E agora eu posso salvar elas. Posso salvar o meu projeto. Aliás pessoal. Antes das mesclagens. Se você quiser salvar o seu projeto. É legal. Porque depois está tudo soltinho. Cada um na sua camada. Você consegue editar depois. E agora nós vamos salvar a imagem. O tamanho personalizado eu mudo para médio. Depois eu volto em personalizado de novo. E vou adicionar um zero. Ao final desta medida. E vou clicar em salvar na galeria. Eu já expliquei para vocês também. Por que que eu faço isso. Para gerar uma qualidade maior. Dessa imagem. Para eu fazer as impressões do tamanho que eu quiser. Sem perder a qualidade dessa imagem. Com as duas partes salvas. Agora vamos para a galeria. Ver como ficou essa imagem. E ficou assim. O nosso calendário marcador de página personalizado. Tá bom pessoal. Aqui eu tenho a imagem com os meses. De onde eu escrevi o ano. E aqui eu tenho a frase. Que eu pretendo colocar em um dos versos. Tá bom. Agora vamos para a impressão. E vamos conferir. Como ficou o nosso marcador de página calendário. Ou marca página calendário. Eu tenho aqui a impressão da frente do verso. Eu vou colar uma na outra. E ela vai ficar bem firminha. Após colar. Eu fiz a impressão desse marcador de página. No papel glossy. 230 gramas. E laminei ele com filme adesivo transparente. Para proteger a impressão dele. Tá bom. Eu já aproveitei o momento. Já desenvolvi aqui. O marca página do Sonic. Personalizadinho também. Alterei um pouquinho as cores. Os detalhes dos meses. Né. E coloquei o nominho. E também fiz um aqui do Homem-Aranha. Fiz a mesma coisa. Alterei o nominho. Coloquei uma arte do Homem-Aranha. Tá bom. Eu só fiz na frente. No verso não tem nada. E aproveitei o momento. Para desenvolver o meu próprio. Marca página personalizado. E coloquei aqui a minha arte. Mudei um pouquinho as tonalidades também. Para combinar com a minha imagem. Ficou uma gracinha. E eu só fiz na frente o meu também. Tá bom. Não fiz frente e verso. Fiz ele mais simplesinho. Então fica a dica pessoal. Para vocês fazerem os calendários marca página. Com frases motivacionais. Né. Coloridinho. Com personagens. Para virar uma lembrancinha para aniversário. Ou um brinde empresarial. A gente pode fazer com a própria marca. Daí fica uma belezinha também pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua companhia. Até os próximos episódios. Valeu galera. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.